Fala pessoal, olha só, estou aqui para apresentar para vocês o lançamento da nova digital que são os interruptores Zigbee com tecla física. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha e vamos para o vídeo. Para você que está boiando e não sabe o que é a linha Zigbee, ela simplesmente não utiliza o Wi-Fi da sua casa, ou seja, você pode ligar todos os interruptores Zigbee aí que não vai congestionar o Wi-Fi da tua casa, você vai precisar apenas do Hub Zigbee e a gente tem aqui o Hub Zigbee da nova digital na cor preta cabeado, o RJ45, tem também a cor preta Wi-Fi, esse daqui é o único carinha que você vai conectar no Wi-Fi da sua casa, o restante, sensor de presença, sensor de movimentos, interruptores, você vai jogar tudo dentro do Hub Zigbee. Então vamos lá, esse daqui é o interruptor com tecla física da nova digital, só existe na cor branca por enquanto, e tem aqui de um botão, de dois, de três botões, tem também aqui no formato 4x4 de quatro botões e o 4x4 de seis botões, que é o que eu vou fazer o teste aqui para vocês depois, isso aqui é um 4x4 de seis e tem também aqui o interruptor com tomada, duas teclas e uma tomada, que também está aqui. E qual que é a diferença disso daí para você que também não sabe? Olha só, a tecla física é bem parecida com o que vocês têm aí na casa de vocês hoje, é o touch, tá? Olha só, você sente aqui o botão. Já o antigo, não, ele é touch, tá vendo só? Não tem como você sentir nada, então você tem que apertar exatamente na bolinha certinha aí. Mas esse daqui é o touch, então é só para mostrar para vocês aí a diferença dos dois, olha só como que eles ficam. Se vocês quiserem saber aí sobre tamanho, especificação técnica, potência, entra no link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, certo? A princípio eles se parecem bastante, olha só, eu mostrando aqui vocês não vão saber qual que é o de um, de dois e três, mas vamos lá, olha só, esse aqui é o de um botão, ele tem a tampinha aqui, mas o botão fica aqui no meio, o de dois botões, a tampinha central ela é fixa, então tem o botão em cima e embaixo, e o de três botões, todos são botões. Ele utiliza a plataforma Tuya, você pode instalar aí o aplicativo Tuya App, ou então da marca, e o que a gente recomenda é instalar sempre o Smart Life, ele é compatível com o Google e com a Alexa, e você precisa desse hub aqui para funcionar, que eu também vou deixar o link dele de compra na descrição do vídeo. Aqui no teste que a gente vai fazer, eu vou utilizar o hub antigo, o modelo 3 dele, tá? Então eu já testei e funciona, se você já tiver esse cara aí, você não vai precisar comprar esse cara aqui. Ah, observação, esse aqui tem na cor preta e na cor branca também. Esse daqui é o interruptor de um botão que eu vou mostrar para vocês, ó, tem o de um, se você comprar de dois vai ver marcado aqui, e de três aqui, tá? Acompanha na caixinha do produto aí, ó, do interruptor 4x2, dois parafusos e o manual de instalação, assistindo esse vídeo você não vai nem precisar desse negócio aqui. E o de seis botões, ó, o 4x4 na verdade, vem com quatro parafusos, manual de instalação, e é isso aí, olha só, para você ligar aqui, ó, você precisa do fio neutro, certo? Aí tem a saída 1, como é de um botão, vocês vão ver que tem duas aqui, mas não tem nada aqui dentro, tá? Então não adianta, não interfere em nada isso daqui. Você vai ligar a saída 1 aqui, que é o retorno da lâmpada, e a fase aqui. Se por acaso vocês tiverem 220 aí, for 110, 110, um fio 110 aqui, o outro fio 110 aqui, e pronto, resolveu o problema. Aqui a gente tem, ó, no 4x4, L1, L2, L3, L4, que são os retornos da lâmpada, L5 e L6. No interruptor de quatro botões vai ter L1, L2, L3, L4, certo? Aqui no interruptor 4x4 e no interruptor com tomada, você tem a opção de colocar o terra também, tá? Aqui embaixo tem o neutro e aqui a gente tem a fase, certo? Na hora de vocês desmontarem esse interruptor aqui para encaixar na parede, ó, ele já está desmontadinho aqui que eu já deixei pronto, porque eu estou com uma mão só, tá? Muito cuidado para vocês não puxarem essa base aqui, ó, tá? Porque ela pode sair também, mas aí é só vocês encaixarem ela de volta e está tudo resolvido. Se por acaso acontecer de ela sair, o botão ele vai ficar emperrado ali, tá? Então, olha só, eu já tirei aqui, é desse jeito que você vai fazer a fixação na parede depois que vocês ligarem os fios, vai colocar lá, vai parafusar aqui, aqui, vai vir com a tampinha e pronto, já está feito. Vou mostrar para vocês agora como é que ficou a instalação dele. Olha só, eu já liguei aqui, ó, o L1, L2, L3, já está funcionando, tá? Liguei o fio fase e liguei o neutro, tá? Atente aí a cor do fio, o fio está tudo errado as cores aqui, beleza? Interruptor com tomada, eu liguei apenas o fio fase e o fio neutro, não liguei nenhum retorno aqui dos botões, porque eu vou fazer paralelo virtual entre esses dois caras. Para você que não sabe paralelo, é o seguinte, eu vou ligar aqui e vou desligar aqui. Posso ligar aqui e desligar aqui, certo? Eu vou fazer isso daí virtualmente, já tem vídeo no canal aí, mas eu vou fazer o passo a passo rapidão aqui para vocês. Primeira coisa, vocês vão ter que ligar o hub, vai ter que conectar na internet. Eu não vou fazer esse passo a passo agora com vocês, eu vou deixar o card aqui em cima, vocês olham como é que faz isso daí. Depois que vocês fizerem isso daqui, vocês vão energizar o negócio. Automaticamente, tem um LED aqui, ó, um pontinho de LED. Ele vai começar a piscar, tá vendo? Azulzinho. E o outro aqui também, ele começa a piscar. Se o senhor não estiver piscando, vocês vão pressionar aqui por uns 5 segundos e automaticamente ele vai piscar. Isso significa que já está em modo de pareamento. Eu vou entrar no hub aqui que eu falei para vocês olharem o vídeo aí como é que instala, tá? Eu já tenho aqui, ó, hub Zigbee Nova Digital. Esses aqui não tem nada a ver, tá? Então, eu abro o hub, ativei a localização e o meu bluetooth, está ativado aqui. E vou fazer o... eu vou adicionar esses dois dispositivos aqui dentro do hub. Clico em adicionar, o LED já pisca, como eu mostrei para vocês. E automaticamente ele vai procurar aqui. Prontinho, ó, ele já achou os dois. Então, está aqui, ó, esse daqui é o com tomada e esse aqui é o interruptor 4x4. Eu não vou mudar o nome deles agora. Pessoal, ó, isso aqui já estava funcionando fisicamente, tá? Então, quando eu ligava a luz aqui, ó, já estava funcionando isso daqui. Isso daqui não depende da configuração pelo aplicativo. Então, se você estiver numa obra aí e já quiser instalar isso, vai funcionar normalmente aí o interruptor físico, certo? O que não vai funcionar, óbvio, vai ser o paralelo virtual, né? Isso aqui, ó, não vai funcionar. E a gente vai fazer essa configuração depois. Então, já está aqui, ó, beleza? Vamos lá, no interruptor 4x4. Abrir ele aqui. Switch 1 é o botão 1. Olha só, vamos ver se vai abrir. Vai ligar. Ligou 1, ligou 2 e ligou a outra lâmpada aqui. As demais não vão ligar porque eu só liguei 3 retornos aqui. Então, são esses 3 botões e depois são esses aqui. Então, L1, L2, L3, L4, L5, L6. Outro interruptor aqui, ó, ele já está instalado também aqui no Hub. Ele está ativado aqui, está ativado aqui e a tomada já está ativada. Vou desligar, ó. Desliguei a tomada, desliguei o interruptor e desliguei o interruptor. Só não vai desligar a luz porque a gente não configurou ainda, certo? Vou fazer essa configuração agora. Então, eu vou ligar o botão 1 aqui e vou desligar o botão 1 nesse outro cara aqui. Antes, eu quero que você saiba que todos esses dispositivos que eu apresentei para vocês aí já estão disponíveis no nosso site, tá? Vou deixar dois links na descrição. Um você pode parcelar sem juros e tem desconto no Pix e o outro não tem parcelamento e nem desconto no Pix. Aí vocês entram aí e vê qual que é melhor para cada um, tá? Inclusive, olha só, tem até aqui, ó, o motor de persiana. Já fiz vídeo dele aí, tá? Depois vocês procuram aí. Vamos lá. Então, eu vou ligar aqui e vou desligar ali. Abri o meu aplicativo Smart Life, certo? Vou entrar aqui no meu hub aqui, ó. Vou clicar no interruptor de quatro, de seis botões, quatro por quatro. Venho aqui no lápis. Associação de controles múltiplos. Vou tocar aqui. Automaticamente, ele já abriu esse interruptor aqui. Pode ver, ó. Switch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou querer aqui, ó, o botão 1 desse cara aqui, certo? E vou vincular com esse interruptor aqui e com esse botão. Olha só, vou tocar aqui e vou escolher o botão 1. E pronto, tá feito, acabou. Não tem segredo. Olha só, vou ligar aqui e vou desligar aqui, ó. Posso fazer o contrário também. Posso ligar aqui e posso desligar aqui. Ou então, eu ligo aqui, desligo aqui, eu ligo aqui, desligo aqui. Não tem erro, entendeu? Aí vocês podem fazer depois esse botão com esse, esse aqui com outro. Enfim, vocês que vão fazer a cena que vocês quiserem aí, certo? Para remover o dispositivo, o que você vai fazer? Ah, deu pau e tal. Vocês vão pressionar aqui para poder resetar de novo ele, tá? Fazer todo o processo de novo. Tanto nesse daqui de 6, de 4, de 2, de 1. Enfim, o que mais que eu posso mostrar para vocês? Vamos lá. Eu não mostrei dentro do dispositivo. Acabei esquecendo. Olha só, vou abrir o interruptor aqui de 4 botões. Aqui, então, a gente pode ligar tudo de uma vez só. Nesse outro botão aqui, eu desligo tudo de uma vez. Aqui, ó, no timer, eu tenho toda a programação dele. Posso pegar o botão 1 e coloco lá dia tal. Ele liga tal hora e desliga tal hora, tá? Vocês podem fazer isso daí também. Vamos ver, tem mais os settings aqui, ó. Vamos lá, restart status. Quando acabar a luz, ou seja, quando voltar a luz aí na sua casa depois de ter acabado, você pode escolher aqui o status do dispositivo, tá? Você pode falar para a luz chegar com os interruptores desligados. Nenhuma lâmpada vai ligar. Ou tudo ligado. Chega a luz aí, vai ligar a sua lâmpada. Não recomendo isso daqui, tá? Ou a última memória que está aqui. Então, deixa no off aqui, que é o melhor que vocês vão fazer, beleza? E, cara, acabou. Não tem mais coisa, não. Então, para remover, normalmente, vocês vão clicar ali no lápis. Remover dispositivo. E apagar todos os dados. Confirma. E, beleza, já era. Está pronto para parear novamente, tá? Já perdi o paralelo virtual com aquele cara, tá? Porque eu acabei de remover esse cara aqui. Olha só. Está vendo? Não funciona mais. E esse cara aqui já está fora do aplicativo, porque eu acabei de remover ele. Porém, como eu disse, fisicamente, ele vai ficar funcionando. Certo? Pessoal, se você gostou do vídeo, curte e compartilhe aí. Todos os produtos já estão disponíveis no nosso site. www.wheelstore.com.br E o link que eu vou deixar que vocês podem parcelar é lojawheelstore.com.br Isso aqui tudo eu já postei no Instagram. Se vocês não viram, é porque vocês não seguem a gente ainda. Vou deixar marcado em algum canto aqui. E o link também na descrição do vídeo, beleza? Beleza? Vamos lá.